Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e mais informações vocês encontram aqui embaixo na descrição do vídeo. Já deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Olha aí, quem lembra desse grande ator? A vida dele mudou e o que ele diz pode fazer você se emocionar. O ator sumiu da televisão, mas está mais feliz do que nunca. Saiba o que aconteceu com ele aqui em nosso canal. Bem, é comum que muitos atores que fizeram sucesso no passado simplesmente sumam do vídeo. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Fábio Azevedo. Ele foi galã de malhação na temporada de 2000. Lá se foram 17 anos. E parece, não é mesmo? Fábio com seu rostinho bonito e sorriso cativante conquistava várias garotas que não perdiam um capítulo sequer da novelinha Tim. Há mais de 10 anos, Azevedo não atua como ator na telinha. Ele decidiu seguir outros caminhos, mas ainda é reconhecido nas ruas, como mostra uma reportagem na web afora. Em 2014, por exemplo, uma novidade muito grande apareceu na vida do famoso. A notícia de que ele seria papai acabou fazendo com que muitos fãs do Eterno Galã chorassem. Abre aspas. Estou emocionada, mas vejo que estou ficando velha. Fecha aspas. Disse uma seguidora do ex-ator de televisão. Abre aspas. Acho que a temporada da qual eu participei foi muito marcante. Fecha aspas. Disse o ator, que conta que seu programa fez tanto sucesso que ele sequer conseguia, por exemplo, ir ao supermercado. Para ele, os jovens se espelharam no que viam na televisão. As principais cenas do ator eram Ludmilla Dyer, que fazia a mocinha da história, e com a atriz Fernanda Nobre, a vilã. Mas o que aconteceu na vida dele, desde que a temporada marcante de Malhação acabou, você vai ficar sabendo agora. O ator havia se mudado para o Rio de Janeiro por conta das novelas no ano de 1999. Com o seu fim, ele voltou a viver na sua cidade natal, São Paulo, onde passou a se dedicar à carreira de dublador. A isso, ele já havia começado sua dedicação antes mesmo da novela global começar. Ele disse que o mercado paulista nessa área foi ficando muito forte e organizado, o que fez o Bonitão ir ficando nisso mesmo. Ele ainda fez algumas peças. Entre as dublagens mais conhecidas estão a de Aiden, namorada da protagonista de Revenge, um dos maiores sucessos americanos de todos os tempos. O ator, que não tem vontade de voltar às novelas, e que teve um filho na época da entrevista à jornalista. Ele não sabia o sexo do bebê. Agora as fotos atuais que você encontra mostram que o antes e o depois do artista, após se passarem tantos anos, fez muito bem para ele. Agora aqui, deixa sua opinião sobre o que você achou das mudanças. E se você era fã desse grande ator, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. O meu nome é Washington Lisboa, galerinha. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.